Oi gente, tudo bem? Então hoje eu vou mostrar pra vocês o teste que eu fiz com essa Keratom aqui Olha só, é a Keratom Banho de Brilho Prata Cendrê Na verdade eu estava querendo usar aquele da Amandie, que é um tonalizante também sem amônia Assim como esse da Keratom, só que eu não achei Mas aí eu vi esse daqui e achei, ah, dessa é a mesma coisa, eu vou testar então Olha só, ele vem com um par de luvinhas que tá aqui dentro e vem esse produtinho aqui Eu usei uma vez só, eu acho que ainda vai dar pra mim usar mais umas duas vezes ainda no meu cabelo E aí vamos lá na aplicação que eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz pra aplicar Antes de tudo eu quero mostrar pra vocês como meu cabelo estava aqui bem amarelado, assim, mais perto da raiz Na parte de cima, na parte de baixo já estava bem clarinho Então por isso eu intensifiquei mais mesmo esse creme, esse tonalizante na parte de cima do cabelo Eu coloquei duas colheres bem cheias mesmo, bem generosa do Keratom E depois eu coloquei duas colheres de um creme branco Aí o creme branco da sua preferência você pode colocar E depois de colocado o creme é só mexer bem Mexer bem até ficar assim, bem misturado mesmo, ficar nessa textura mais ou menos Aí é só lavar só com shampoo, que eu lavei só com shampoo E vim com o produto, bem grosseiramente mesmo, separando com o cabelo ainda úmido Vou passando assim mais na raiz E depois eu vou massagear bem essa parte da raiz Aí depois da raiz, vou puxando um pouquinho pras pontas, mas o principal vai ser na raiz Aí massageio, massageio e vou deixar por mais ou menos umas meia hora Eu até deixei mais que isso Aí depois é só lavar e ver o resultado Então gente, o resultado fica assim, tá vendo? Fica assim, tem até uns tons às vezes que tá mais prato assim Que parece que pegou mais, onde fica mais claro Mas eu gostei dele aqui, ele dá uma boa tonalizada Eu achei que ele escureceu um pouco o meu cabelo Ficou um pouquinho mais escuro do que já tava antes Mas pelo amarelo que tava aqui em cima, ele valeu a pena E eu acho que ele vai durar mais do que só o shampoo ou só a máscara Que a gente usa no banho mesmo Acho que ele vai durar mais porque ele é um tonalizante, né? Então ele fixa mais Eu gostei, ele não deixou meu cabelo ressecado Mas também não achei que hidratou mesmo Ficou normal, como se eu tivesse só lavado meu cabelo Sem nenhum dano, assim Achei que não teve nenhum dano no meu cabelo Tá até com brilho, ó Tá brilhoso Então eu acho que vale a pena Quando seu cabelo estiver bem amarelo Você usar um tonalizante assim Porque ele vai fixar mais que as máscaras, né? Como eu falei Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Desse mais um teste louco Que eu só vivo fazendo teste aqui no meu cabelo Minha amiga que é cabeleireira fala Que não sabe como meu cabelo aguenta tanta coisa Que eu faço nesse cabelo Mas é assim mesmo Eu amo fazer coisas no meu cabelo Por isso eu vim trazer esses vídeos assim doido aqui pra vocês Dos testes que eu faço E eu espero que vocês gostem também As loures de plantão aí Ainda mais, né? Um beijo pra vocês Se inscreve no canal E deixa o seu comentário aqui Me dando alguma dica que você tiver também pra cabelo louro Tá bom? Que eu vou aceitar e vou testar pra fazer pra vocês Beijo!